Eduardo Galeano, vagamundo, foi uma maneira que encontrei, quizás como nos livros, de seguir encontrando quem não pode encontrar. Ver quem vi antes de ver. Com Galeano foi assim. Minha mamã me apresentou a ele quando ainda estava embarazada. E assim cheguei. Os regalos eram os amigos e as amigas de minha mamãe e de meu pai. E depois a música, o futebol, o cinema, e tudo o que é muito mais que qualquer palavra. Este documental também foi uma maneira de fazer, apresentar e imaginar amigos. Como seria um encontro de Paulo José, o doce gigante do cinema brasileiro, com Joaquim Sabino? Teriam os olhos úmidos em Café Libertad? Como ficariam os olhos de Ricardo Darín, olhando a Laura Meradi cantar? Seria como uma morte em Moçambique? João Helmann, algum dia, foi feliz? Como Walter Carvalho imagina um árvore? Como seria ou será o reencuentro de Galeano com Helena? E o encontro dos personagens com suas histórias, e das histórias com seus leitores? Eduardo Galeano, alguma noite, soñou em japonês? Um dia, tive um sonho. A primeira vez que soñei com este documental. Os personagens leíam suas palavras. Foi um espelho inolvidável ver a José Luis Castro, o carpinteiro do barrio, em sua carpinteira, leíando sua história e a si mesmo. Agora escrevo, soñando encontrar Fernando Truiva. Irme com ele a compartilhar um cozido madrileño por aí. nunca mais estaré naquela cidade, a melhor faimã. mas esta noite estaré na madri. Soñou que sim. Conte, Fernando, do cinema, dos misterios, e tudo o resto. faz girar a vida sabias que agora começou a llover no rio Galeano não está llueve sobremojado dame um abraço mais de Eduardo Galeano do livro Bocas do Tiempo As uvas Não eram estallidos de celebración eram ruídos de guerra A metralla e as bombas aturdían o céu de Zagreb atravessado por balas trazadoras Morí o ano morí o ano viejo e Yugoslavia moría Mientras Fran Sevilla terminava de transmitir a Madrid a Radio Nacional sua última crónica do ano Fran colgou o telefone e mirou o relógio a luz de um encendedor tragou saliva Ele estava solo em um hotel vazio Sin mais compania que os alaridos de las sirenas os truenos do bombardeio e faltavam poucos minutos para que nasciera o ano novo Os fogonazos de la guerra que se metiam por a ventana eram a única luz de la habitación Recostado em casa En la cama Fran arrancou doce uvas de un racimo que não tinha campanas que não tinha campanas que não tinha campanas